Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito, mas muito bem. Então, gente, pra quem não me conhece, eu sou Nicole, sou irmã deste ser humano que faz um milhão de projetos neste canal. Inclusive, se você escutar algum barulho aí, no fundo do vídeo provavelmente é ele fazendo mais um projeto. Observação, é justamente por isso que a nossa é uma double nick. Dois nicks, Nicole e Nicolas. Entenderam? Pois é. Enfim, gente, antes de iniciar esse vídeo, eu quero deixar bem claro, mas muito bem claro, que eu não sou nenhuma técnica de celulares aí, eu sou apenas uma usuária comum, que vai relatar pra vocês as qualidades e características de quem tá há 30 dias usando um celular diferente. Tá bom. Bom, eu estou dizendo isso antes que algumas pessoas venham me apedrejar, me julgar, me tacar fogo aí nos comentários, falando que eu não especifiquei direito as coisas, porque eu sei que algumas pessoas gostam de falar isso, entendeu? Até porque informações técnicas deste celular tem a roda no YouTube, tem muitas informações. Eu vou relatar pra vocês a minha experiência de usuário com ele. Então, se você quer assistir esse vídeo, continua aí, gente. Vem comigo. Então, gente, meu celular novo é este aqui, ó. Tcharam! Topzera do momento. Top de linha de 2013. What? Então, gente... Então, gente. Então, gente, zoeiras à parte, eu trouxe esse celular aqui pra mostrar pra vocês que ele funciona perfeitamente, funciona assim, direitinho, não agarra, não traga. Esse aqui é o S4 da linha Galaxy, da Samsung, e eu tenho ele há 5 anos. Faz tempo. Isso é pra mostrar pra vocês que quem tem cuidado com o celular, o celular dura, mas dura muito tempo. Eu não deixo ele cair hora nenhuma, gente, com trava, assim, funciona perfeitamente. O único motivo pelo qual eu tô trocando ele é porque ele só tem 16GB de armazenamento. E, assim, cabe cartão de memória, lógico, mas a memória dele tá muito cheia e eu precisava de alguma coisa que me atendesse melhor nessa questão. E a memória dele fosse um pouquinho maior, porque eu, com certeza, não teria nenhum motivo pra estar trocando ele. Até porque eu acho besteira esse negócio de ficar trocando de celular todo ano. Se não tem necessidade, pra que ficar trocando ele? Se você gosta, meus parabéns, mas eu acho que pra mim não tem necessidade, realmente. E como essa linha Galaxy, da Samsung, funcionou muito bem comigo, funcionou há 5 anos, funciona ainda. A única questão dele é a memória, como eu falei pra vocês. Olha, eu resolvi comprar outro da linha. E, gente, eu sei que tem celulares bons aí hoje no mercado, com preços mais em conta, mas como eu me dei muito bem com essa marca, eu não tive motivos pra estar procurando outro, entendeu? Não. Inclusive, o celular que eu estou gravando nesse vídeo é o celular que eu comprei. Estou gravando com a câmera frontal, agora eu te vou mudar de celular. Então, gente, mudei de celular aqui pra mostrar o que eu comprei pra vocês, né? Eu tô gravando agora com o S4, pra vocês verem que não é ruim. Então, gente, o celular que eu comprei foi este aqui, ó. Gente, eu tô amando esse celular. Que viagem é essa, velho? Esse aqui é o Galaxy S9 Plus. Ele é ultravioleta, como vocês estão vendo aí. Ele bate umas claridades aqui no vidro, ele reflete umas cores diferentes. Gente, essa cor eu amei. O único probleminha dele é que aqui atrás é vidro, então você cai no chão, quebra instantaneamente. E, como é vidro, que enche de marquinha de dedo. Mas se colocar uma capinha, meu filho resolve isso na hora. Então, gente, este celular tem muitas qualidades e eu, sinceramente, ainda estou procurando um defeito nele. Tá belo! Bom, gente, eu vou ler as especificações dele aqui na caixa e no que eu puder mostrar pra vocês, eu vou mostrar. Então, olha só. O display dele, a tela aqui, ó. É Super AMOLED Quad HD Plus de 158mm, 6,2 polegadas. Ele é dual câmera, como vocês estão vendo aqui. É de 12 megapixels, com aberturas variáveis, né? As duas câmeras são de 2 megapixels, com aberturas variáveis. Ele tem a câmera que faz... A câmera dele grava em super slow motion, que é aquela câmera em... Lenta. Que é aquela câmera lenta. Eu vou deixar um vídeo aí que eu gravei pra vocês nele. Muito da hora. Ele... A câmera frontal dele é de 8 megapixels, como vocês viram. No inicio desse vídeo, eu gravei com ele, de 8 megapixels, com alto foco. Eu vou deixar uma foto aí também pra vocês verem. Bom, ele tem leitor de íris. Ele tem cheio de leleia. Desbloqueio facial, desbloqueio com digital, desbloqueio com desenho, enfim. Tem vários tipos de desbloqueio, cheio das 9 horas. A memória interna dele é de 128 GB, com expansão pra cartão SD de 400 GB. Ou seja, esse eu vou aproveitar bastante, né? Ele tem 6 GB de RAM. E é compatível com carregador sem fio adquirido separadamente. Lógico, nessa vida que ia ser adquirido separadamente, né? Pra poder lucrar mais. Enfim, não tem problema não. Os alto-falantes dele são otimizados pela KG. Porque, gente, o som dele é muito alto. É igual a caixinha de som. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar pra você. Colocando uma música qualquer, viu, gente? Ó. E aqui tem uma função. Aqui é o som dele normal. Tem uma função aqui que você ativa o... Do Beatmos, que chama. Não sei se é assim que pronuncia. Mas eu vou ligar aqui pra vocês verem. Gente, muda muito. Olha só. Olha só. Gente. É igual caixinha de som esse negócio. É muito alto. Sério, às vezes eu ligo o som e é assusto. Porque tá no volume máximo. Enfim. Os alto-falantes deles são otimizados pela KG. E os fones de ouvidos também. Fones de ouvidos. Quem fala assim? Fone de ouvidos. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Ah. Já decoberi tudo aqui, meu Deus. Bom, ele começa assim. Quando você abre a caixinha dele, vem logo essa outra caixinha com esse compartimento aqui. Aqui dentro veio essa capinha transparente aqui, ó. Que inclusive eu já coloquei um negocinho aqui pra segurar o celular, gente. Isso faz toda a diferença, viu? Se você não tem isso aqui, compra logo. Pra segurar o celular. Nossa, muito melhor. Pra você não ter perigo de deixar cá no chão. Enfim, eu falo demais, né? Vem essa capinha transparente aqui. Veio essa chavinha aqui pra você abrir essa caixinha. A gente chama slot, né? Eu acho. Enfim, veio pra você abrir essa caixinha aqui pra poder colocar o seu chip e o micro SD ou então dois chips. Você tem essa opção também. Eu acho que hoje em dia todos os smartphones estão vindo com essa capinha transparente. Isso ajuda muito, né? Porque daí você não precisa comprar outra. Mas como eu sou igual criança... Eu comprei várias capinhas. Olha só, gente. É muito infantil essa menina. Inclusive, isso aqui tá toda suja já, né? Olha que fofinha isso aqui. Meu Deus, eu não aguento. Tem de licorna, tem brilhante. Comprei todas. No AliExpress, claro, né? Porque ela é muito mais barata. Mas enfim, continuando aqui. Na caixinha do celular, vem os conectores USB, vem aqui o micro USB e o USB normal. Pra você transferir as suas coisas pro seu computador. Gente, os fones de ouvidos de... Fones de ouvidos... Fiz meio que isso. Os fones de ouvidos dele tem esse símbolozinho da KG aqui. E aqui é de nylon. Ele é muito bom, sério. É difícil um fone de ouvido, sim, de celular ser bom. Esse aqui é muito bom. Enfim, é isso que vem nessa caixinha, nesse celular. Ele... Ah! Oi! Tem um carregador também, né, minha filha? Como que você carrega o celular? Como? O carregador dele é esse aqui, gente. Ele carrega muito rápido. E que é aquele carregador turbo que tem aí todos os celulares hoje em dia. Carrega 1h10, 1h20. Bem rápido mesmo. E bom, gente. A bateria dele, eu já vou falar aqui pra vocês. Basicamente, nesse uso de 30 dias aí. Ela tem durado bem. Eu carrego geralmente uma vez no dia e eu mexo o dia inteiro nas redes sociais. E dura, viu? A bestia dura, mas dura muito. Eu fiquei de cara porque esse celular aí que eu tô gravando no S4, ele dura bem pouco a bateria. Desde quando eu comprei ele, assim, acaba bateria em 10 minutos. Enfim, eu não tenho nada a reclamar ainda dele, né, até porque ele é novo, porque é uma compra recente. Eu comprei ele no final do ano, em dezembro. Ele lançou, se eu não me engano, em março do ano passado. E assim, eu esperei abaixar um pouco pra eu poder comprar ele. Eu ainda comprei bem caro. Eu comprei ele por R$3.068. Eu achei consideravelmente caro. Eu poderia ter esperado mais, já que agora eu vou lançar o S10, né? Então vai ficar bem mais barato o S9, mas por causa do armazenamento, eu realmente tava precisando. Então eu comprei ele logo. Então, gente, o vídeo é esse. Eu tô gostando muito desse celular. Não tenho nada a reclamar, como eu falei pra vocês. Gosto muito dessa linha S da Samsung, como vocês podem ver, né? Mas pra frente, quem sabe, eu faço outro review falando se eu tive algum problema com ele. Então é esse, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já mete o dedo aí no like. E se você ainda não é inscrito, tá esperando o que, meu filho? Ah, outra coisa. Antes de finalizar o vídeo, eu vou deixar o meu Instagram aqui pra vocês. Que as últimas fotos que eu postei lá foram com o eixo de celular. Tá, gente? Foram com o eixo de celular. Então se você quiser dar uma olhada na qualidade das fotos, corre lá. Então é isso. Um grande abraço. Um beijo. E com Deus. E com Deus.